O que que tu fez? Foi uma cumbo ofentíssima, tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou contati preferido Tu tá salvadona, tu sabe o que faz? Pede só, sou cadão, se é frescura na cama Te ama, meu caralho, ela pede, me fode falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha? Você senta gostoso demais Pagalope por cima da pica, pagalope por cima da pica Pagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Pagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Pagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Calma, 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 calma Cavalgada na minha pica, sou safada Dá uma cavalgada na minha pica, sou safada Dá uma cavalgada na minha pica, sou safada Exclusividade é só por ela mesmo, tarove sentindo A astra do momento, rouba a samba linda O que que tu fez? Foi uma cumba ofentício Tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou qual tá te preferido Tu tá safadona, tu sabe o que faz? Pede só, sacadão, se afiscura na cama Te ama, caralho, ela pede, me fode Falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, novinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha? Você senta gostoso demais Fá calopio por cima da pica Fá calopio por cima da pica Fá calopio por cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Fá calopio por cima da pica Fá calopio por cima da pica Fá calopio por cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Fá calopio por cima da pica Fá calopio por cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Calma, 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 calma Calma, 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 calma Cavalgada na minha pica é só safada Dá uma cavalgada na minha pica é só safada Dá uma cavalgada na minha pica é só safada